Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí. Hoje é um vídeo que eu não recomendo vocês fazerem esse teste no carro de vocês porque pode causar problemas. E estou fazendo aqui porque o meu carro serve de cobaia para vocês conseguirem enxergar onde há o problema no carro de vocês. Qual que é a loucura de hoje? Eu vou desligar o sensor de temperatura da água com o carro desligado e vocês vão verem o que pode causar de problemas simulando que seria um sensor queimado, um plugue quebrado, um chicote cortado ou encurto. Então vamos lá para o vídeo. Bom, o painel está aqui. Eu vou só esperar parar a campainha aqui para poder dar partida para vocês verem a marcha lenta. Beleza, está estável. Está estável. Abaixo dos 900. Temperatura está ali em 70, em 80 graus, vamos dizer assim. Vamos lá para fora. Aqui, esse cara azul aqui, ele é o sensor 4 pinos de temperatura da água, onde vai mandar sinal para o módulo, fazer toda a leitura e temperatura e controlar toda a injeção do carro e também sinal lá para o painel que vai mostrar lá no ponteiro. Beleza? E outra coisa, antes de desligar aqui, vamos prestar atenção na lenta e eu vou falar outra coisa para vocês. Aqui, o relézão aqui do ar, eu tirei fora o fusível por quê? Porque a hora que eu estava testando, eu percebi que estava dando bug e não ligava o ar-condicionado, porque eu estava fazendo teste. Então, para não dar bug de novo, porque eu só resolvi desligar a bateria, eu tirei o fusível ali. Então, cuidado. Se também não começar a dar pau no compressor, também pode ser esse cara. Então, vamos desconectar. Olha como o carro deu um acelerado. Vamos lá para dentro ver. Olha lá como ficou alta. Mais de 900 lá. O ponteiro despencou, porque está desligado. Vamos dar uma acelerada? Olha lá. Além dele subir dando tranco, ele ficou um pouco lá em cima. Demorou para voltar. Vamos dar uma acelerada até lá em cima. Olha lá, ele preso lá em cima. Olha lá, aquilo que vocês reclamam. Que o ponteiro fica travado lá em cima do 2 mil giros. Olha, está sem o pé, olha. Olha, meu pé está fora. Olha lá. Está vendo? Esse é o cara. Olha como demorou para voltar. Vamos conectar de novo. Vamos ver se rola uma diferença. Não fez diferença alguma. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ainda está alta a lenta. O ponteiro voltou a funcionar. É óbvio. Vamos ver a aceleração. Olha lá. Oscila para caramba. E ainda mantém travado lá em cima. Depois vai despencando. Vamos lá de novo. Olha como ele dá um tranco para ir. Olha como é que trava. Eu estou sem o pé. O pé já está solto. Não está lá. Olha lá. Olha lá. Vamos desligar. Vamos contar até 3? 1, 2, 3. Olha. Lenta e estável. Abaixo dos 900. Vamos dar uma acelerada. Olha. Foi contínuo. Sem tranquinho nenhum. Olha. Mas já deu uma escadinha ali, mas já caiu. Vamos de novo. Olha. 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 Está legal. Olha. Verem quanto está com problema do sensor. O modo está em conflito. Os dois. Verem como ela vai subindo enroscando. Vamos desligar. Vamos desligar de novo. Vamos fazer um outro. Enquanto o modo tenta entender. Vamos ver se agora vai funcionar. Já que eu deixei fora o fusível aqui. Eu vou colocar o fusível de volta aqui. Vamos ver se vai ligar, ó. Bom. Só vou virar a chave. Deixa eu fechar a porta. Liguei o vento. Vamos ver se faz o acionamento. Eu não escutei. Será que... Será que foi? Não. Não foi. Será que se eu ligar o carro ele vai? Olha lá. O vento vinha parado. Então quer dizer. Que esse problema. Esse conflito. Que dá. Do que tiver com problema no sensor aqui. Além de afetar. Tanta parte de injeção. Pode afetar o ar condicionado. Está vendo? Não está funcionando. O que eu vou ter que pegar. Desligar o carro. Deixar ele esfriar um pouco. Tirar a bateria aqui. E aí ele volta a funcionar. Beleza? Então pessoal. Fiquem atentos. Se o carro começar a dar esses... Se as panes da lenta for lá em cima. E voltar. Demorar para voltar. Pode ter certeza que esse cara deve estar com problema. Não se esqueçam. Não se esqueçam. É esses quatro filmes. Esse aqui é o interruptor do ar. O interruptor do ar quente. Beleza? Para poder funcionar. E o outro. Que faz o sensor de temperatura do ar. Que é o do ar. O 1.8 fica aqui. Do GL. Aqui embaixo. Mexicano. Aqui. 2.0 fica aqui. Beleza? Ficando bem no coletor. Fiquem atentos. Então. A lenta está estável. A lenta está estável. O ar aqui está ligado. Só que o compressor não está funcionando. Porque ele ainda está maluco. Então eu vou deixar o carro desligado um pouco. E depois eu volto para poder. Depois eu volto não, né? Não preciso. Depois eu sei que ele vai voltar a funcionar. Beleza, pessoal? Não se esquece. Olha. Só para matar a curiosidade de novo aí, ó. Pode desligar aqui. Olha. Olha. O sensor. Estabilizou. Estabilizou. Olha. Está legalzinho. Beleza, pessoal? Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Valeu.